A Igreja Católica promove durante o Carnaval o Rebanhão, um encontro de fiéis que trocam a folia pelas orações. Serão quatro dias de louvor, pregação e adoração. Para muitos o Carnaval também é o momento de movimentar o espírito, fortalecer a fé. A gente fez a opção de passar o Carnaval com Cristo, porque nós queremos viver com Ele nesse Carnaval, nesses quatro dias. E nesses 40 dias de quaresma, queremos pedir ao Senhor que venha confortar o nosso coração e nos mudar. E como já é tradição, os católicos promovem o Rebanhão. As celebrações acontecem na capital, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Inhumas. O tema desse ano, meu espírito exulta de alegria. E é essa alegria que faz com que milhares de fiéis estejam reunidos em oração. Para mim é muito bem aproveitável, para a gente é muito sagrado estar na presença de Deus. Ainda mais nesse tempo, que é mais prolongado, feriado, e a gente pode estar rezando, todos nós juntos. As crianças também entram no clima, com um certo interesse, mas entram. Quando está com dificuldade, ainda mais, né? Você está com alguma dificuldade? Por enquanto, não. E Deus vai te abençoar que nessa dificuldade não virá, combinado? É, tirando as provas, né, que vai vir. Até a noite de terça-feira, são esperadas cerca de 5 mil pessoas. O Rebanhão de Carnaval é aberto à comunidade. Doações são sempre bem-vindas e todas serão encaminhadas para obras de caridade da Associação Servos de Deus. O evento é aberto, não precisa de trazer nada. Se quiser trazer uma doação, algum alimento, será muito bem-vindo. Mas nós não exigimos nada. Queremos simplesmente a presença para aquelas pessoas que venham aqui nesse encontro, sintam a presença de Deus e sintam a alegria diferente. A alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo.